Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitec, Rodrigo Vaz falando mais uma vez. Galera, como vocês estão vendo aqui, temos hoje uma encomenda enviada via PAC, tá? E o código de rastreamento pra vocês. Essa encomenda levou 14 dias pra chegar pra mim, saiu de São Paulo, como vocês estão vendo aqui, tá? Esse endereço de São Paulo é do armazém da loja oficial da Blue Age. Exatamente nesse período aí, há 15 dias atrás, tiveram umas promoções de aniversário. E eu comprei esse fone lá, que tem um fone Blue Age modelo TN. Paguei 30 e poucos reais, 38, 39 reais. E o frete que foi via PAC, que era a única opção que tinha lá, foi mais caro, tá? Então, o total dessa compra deu 82 reais, uns quebrados já com IOF, com tudo direitinho. Mas os links eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Loja Blue Age, com armazém Brasil, envio direto já do Brasil pra gente. Tem vários modelos lá. E vamos abrir aqui, os correios entregaram agora pra mim à tarde. Nosso canivetão do Rambo, indispensável pros unboxings. Vou deixar o link também pra vocês de alguns outros modelos que tem disponíveis nessa loja pra venda com armazém Brasil. E vou deixar alguns links também pra vocês desse mesmo fone e dos demais da linha Blue Age, das diversas lojas também que a gente representa aqui, tá? Gearbest, Banggood, o que tiver disponível eu vou colocar aí pra vocês. Vocês comparem os valores e vejam o que tá valendo mais a pena no momento da compra. Se vale a pena importar, aguardar. O BR Express tem vindo rápido. Tá sendo bem legal isso. Tá levando a média de 20, 25 dias. Tá valendo muito a pena, tá, gente? O BR Express da Gearbest ou então o Priority Line da Banggood também. Que são os fretes que o rastramento começa com a letra L, tá? Tá chegando bem rápido. Esse aqui demorou pra ser enviado. Eu comprei no dia 18, foi enviado no dia 23. Chegou hoje pra mim, dia 2 de agosto. Então foram 11 dias aí corridos de pack, né? Veio bem protegido, ó. Plástico bolha. Bacaninha, lacrado aqui direitinho. Vamos abrir aqui pra gente poder ver. E eu comprei isso aqui numa cor diferente, hein? Vamos vê-la. Esse amarelão aqui com azul. Foge um pouco daquela padrão de cor, né? O preto. Vamos abrir que tem mais um. Mais um lacre aqui. Aqui atrás tem algumas especificações do fone. Volume e música, né? Pra passar. Aqui o microfone, o LED. Bacana. Aqui tudo em chinês também. Aqui desse lado da caixa a gente tem os drivers de 13 milímetros. Redutor de ruídos ativo. Aqui nada, aqui nada. E aqui só realmente a imagem do fone. Mais uma proteção aqui dentro. Aqui a gente tem o manual. Todo em chinês, ó. Não, tá em inglês. Inglês e chinês, tá? Inglês e chinês. Não sei pra que é um manual tão grande. Tem várias línguas aqui, né? Vários idiomas. Mas não deve ser muito difícil operar ele, não. Mais uma proteção ali. Outra embalagem aqui. E aqui dentro está o fone. E aqui mais nada, tá? Dentro dessa embalagem. Bom, pessoal. Aqui um cabo USB tipo C. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. USB tipo C pra carregamento. Aqui as borrachinhas. Pra você mudar aqui conforme o tamanho do seu ouvido. E aqui está o fone. Pessoal, todo emborrachado. Todo de silicone. Um material bacana. Acabamento bom. Aqui o volume mais e menos. Aqui o power. Aqui deve ser pra emparelhar. Não sei. Tem tipo uma travinha aqui. Aqui a conexão USB tipo C pra carregamento. E aqui só a logo da Blue Ridge. Aqui ele tem essa borracha. Ela é mais rígida, tá vendo? Pra você colocar aqui no pescoço. E aqui o fone ele tem um imã. Que ele gruda. Quando você coloca no pescoço. Deixa ele grudado. Pendurado aqui. Pra não ficar balançando. Achei legal. Gostei, cara. Do acabamento. Vamos testar ele. Eu já vi alguns vídeos dele na internet. O pessoal fala que a bateria dele é muito boa. A duração. E o fone também é um som de qualidade. Vamos testar daqui a pouco. E a gente depois passa pra vocês um feedback aí, tá? Aqui todo cromadinho. Também bonito. E esse amarelo com azul aqui. Uma cor meio cheguei, né? Um pouco, mas achei legal. Achei diferente, né? E aqui também a gente nem falou, mas a caixa é da Blue Ridge mesmo, tá gente? Então, realmente é da loja oficial da Blue Ridge com armazém no Brasil. Isso é bem bacana. Tá certo então, galera? Mais um unboxingzinho. Espero que vocês tenham gostado. Links na descrição do vídeo. Minhas redes sociais também todas aí embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Marque o sininho de notificações pra receber avisos de novos vídeos, tá certo? Deixa aquele like no vídeo. E tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí